Paramos no pedágio, olha que legal, você paga aqui mesmo, vai ali ó, coleta a moedinha no caso se você não perder essa moedinha, coletou a moedinha daí ele vai liberar, aê, vambora Também dá pra pegar o ticket e pagar o ticket, vambora Estamos em Saint-Tropez na França, aqui na Costa Azul e a gente vai dar uma voltinha pela cidade hoje Essa parte de França que a gente vai fazer primeiro, que é a parte aqui da costa, a gente vai fazer muito rapidinho Então vai ser um diazinho aqui em Saint-Tropez, um em Cannes, um em Mônaco, vai ser assim super rapidinho porque é tudo muito pertinho Então a gente alugou um carro e a gente vai passar por todas essas cidadezinhas pra conhecer um pouquinho mais Um bonjour, merci, pedi um steak tartare, que é um confit de vitelo Estamos tomando um chardonnay aqui, muito gostoso, maravilhoso Bom apetite! Agora estamos em Pampelon, que é uma praia aqui, uma das poucas praias de areia, porque tem muita praia de pedra aqui E essa aqui já é a região que chamam de Ramatuel Saint-Tropez é muito pequenininho e daí tem várias regiões e coisinhas que ficam em volta, que é tudo meio junto Você não sabe separar muito bem o que é o que Acho que fica mais fácil separar pelas placas e olhando o Google Maps Porque você não sente que você tá saindo de, vamos dizer assim, de uma cidade pra outra E aqui ficam vários Beach Clubs também, mas na temporada, agora já tem muita coisa que tá desmontando Ou que já tá desmontada, que a gente já tá mais pro final Um minutinho que eu larguei o hotel sozinho Olha onde ele tá Um minuto! Não deu nem meio A mais, foi um minutinho Falei assim, ah, deixa eu filmar aqui as coisas, né? Quando eu olhei Eu vou confessar que a gente tá super lento pra conhecer as coisas, eu nunca vi A gente foi primeiro comer, aí depois a gente foi lá, viu o chatô no meio do caminho, viu a praia, a estreia do porto Foi tudo que a gente fez em, sei lá, várias horas do dia A gente tá mais lento mesmo A gente tá aqui agora numa rua de lojas Que é uma das ruas principais O mais interessante aqui, gente, é que você vai encontrar, assim, as maiores grifes também Todas meio espalhadas Você não vai reconhecer muito bem se você não olhar direitinho Porque a fachada é muito discreta, não tem nada gritante Você olha, é tudo a mesma coisa Tem Gucci, tem Dior, tem Hermes, tem Chanel É tudo meio assim, você olha, você tem que ler que é Porque senão você não vai ver, assim, aquela coisa gritante Pá, como a gente costuma ver muito, tipo, nos Estados Unidos, por exemplo Depois de visitar umas lojinhas, agora a gente tá aqui no chatô Pra fazer uma degustação de vinhos Abre todos os dias, final de semana também, no caso, né E aqui funciona até às sete da noite Então a gente chegou agora, já são seis Seis horas Temos um companheiro Primeira degustação É a primeira degustação de vinho da minha vida, sabia? Eu nunca degustei Eu só fico degustando várias tafas Essa vinícola aqui Isso aqui é o Chateau de Mar Chateau significa Castelo E essa vinícola aqui existe desde 1907 Eles praticamente produzem majoritariamente vinho rosé 80%, 10% branco e 10% tita A gente tá provando um branco agora que é muito gostoso São barris, ficam 12 meses aqui, ó A uva cai lá de cima, aqui ó Vai ali e aí vai pressionar E o suco cai ali embaixo Semanas e meia Aqui nos tonéis Pra fermentar De duas, duas semanas e meia E depois põe nos barris, né Ah, entendi Até 15 mil 17 mil litros, na verdade Olha isso, o tamanho dessas coisas A colheita aqui, maior parte, é feita por máquinas Diz o Tel que percebeu que o caule era diferente Aí realmente é uma coisa que eu não vou saber perceber Ó, esse é o tinto E ele fica conservado durante 12 meses nos barris Então você consegue sentir um sabor mais amadeirado nele Você vai querer uma oliveira na sua casa, amor? Eu quero Na verdade, troco um carro pro meu oliveira Gente, é muito caro Uma oliveira pronta Nossa, achei tudo muito gostoso E a gente foi muito bem atendido, sério Eu só cheguei e falei Oi, tudo bem? Gostei, tava passando Gostei Ele, sim, pode provar Tipo, foi muito educado Porque eles falam que o francês não é muito educado Mas pelo menos aqui na região da Provence Eles são bem educados Estamos no porto de Grimaldi Uma outra parte aqui Saint-Tropez é cercado assim por portos Gostei muitos E a gente veio aqui tomar um cafezinho Antes de partir pra Cannes Eu tinha lido sobre esse café Em algum blog No trip ele tá com quatro Ele não tá tão bem avaliado assim não Mas eu estou curiosa pra conhecer Porque parece ser bem gostosinho O Theo tá aqui assim, ó lá Dá pra alugar um barquinho ali Ótimozinho, ó Ótimozinho, ó Ótimozinho, mas ele tem um barquinho Ótimozinho, mas ele tem um barquinho Deve ter um porquinho Aí é, não sei pra quê Mas, vamos lá É, eu pedi um pratinho com a entrada E principal Para de principal Vai, vê se tá bom Eu achei muito que ia ter Coisa de café da manhã Porque eu acordo e quero comer café da manhã Mas vou direto pro almoço E é isso E aí tá bom? Esse queijo de fresco aí? Então vou comer também O que que é o seu amor? É, não lembro É um porco, porco, porco Porquinho E o meu é coelho Bom, na Peti Opinião sincera A vista é bem legal E a comida é gostosa Nada demais Então viria mais pela vista Pelo ambiente Não tanto pela comida Pegando a estrada pra Ken Que eu acho que é assim que eles falam Canes Pra quem sabe Os português falam canes Os português não falam canes Mas é Ken Bem bonito Eu vou tudo pelo litoral aqui Tudo pelo litoral Uma hora e vinte minutos É, talvez dê um pouquinho mais Uma hora e meia E pra gente ver Diz que aqui é a costa azul, né? Vamos ver os azulzinhos Vamos ver os azulzinhos E gente, assim A costa é azul Mas as árvores São um espetáculo Pelo amor de Deus São mesmo Ao longo do caminho A gente viu Um monte De ciclistas Galera vem E vai andando de bike Pela costa Porque é muito plano É bem gostoso E é bem lindo Sério Eu tô muito encantada Chegamos no nosso quarto Nossa Suíte Nada mal Como diz o Théo Olha que lindo E pras mulheres Preferencialmente Eu acho Porque pelo menos o Théo Não liga pros looks não Eu tava com essa saia já Daí que eu fiz Só troquei a blusa de cima E botei um tênizinho Que eu tava com um sapato Mais tipo verão Porque agora começa a esfriar Então eu reaproveitei o look Isso é bom pra na hora de fazer a mala Dessa vez eu fiz uns looks Da outra vez também Que combinam entre si Daí fica mais fácil Vamos dar a voltinha Vou mostrar pra vocês Que aqui é onde a gente tá Muito bem localizado E aqui é um lado Tem super grifes assim Nem vou passar por elas né Olha, passar por elas eu vou Mas não vou nem entrar Mas tá tudo aqui ó Chanel, boots Tudo muito chique Estamos andando Desesperadamente Em busca de um croque monsieur Alguma coisa assim Tipo bem francês Porque eu tô tipo grávida Nesse momento Com desejo de comer isso Até hoje eu não consegui comer E outra coisa Eu achei que aqui fosse de boa Tá, um agito, canje Não, peraí A gente foi pra Ibiza Achando que ia ser Meio igual tá aqui agora Agito E é agitado sim As festas Mas não a cidade Muito gostada Bem mais ou menos Não gostei tanto assim não Não gostei nada Deu sincero Mas aqui O negócio é agitado Bonito Bem legal Sim, bem legal Gostei Aliás, França Tô te amando Não achei meu croque monsieur Mas achei crepe Que é Tem em vários lugares Aqui na França E vou provar um agora Com presunto, queijo e ovo Tem ovo no crepe deles Eu amo ovo em qualquer lugar Então acho que vai ser massa Chegou o nosso crepe Ele vem aberto Com ovinho assim Pedi um cafezinho E estou bem ansiosa Estamos agora na parte mais antiga de Ken Tem várias lojinhas também É um comércio Vamos mostrar pra vocês aqui Um giro geral É um calçadão Pra vocês fazerem compras Ou não Só olhar A mulher viu que a gente estava apaixonada Deu um negócio de provar Eu falei Hum Ela passou aqui E entregou Um negocinho com trufinha Olha onde estão nossos amigos O que a gente vai fazer? Entrar, claro A mulher conseguiu ganhar Só nessa Um negócio desse tamanho Ela tá ali Ó É um creme de parmesão com trufa Pelo amor de Deus É, vai isso Amor A parte ruim da gente ficar viajando De um lado pra outra É essa, né? Não dá pra ficar levando Pô, que sacanagem Estamos em Monaco Vou dar uma voltinha Depois partiu Itália É meio estranho Falar que eu vou partir Pra Itália de carro Tipo, é muito estranho Eu tô na França E eu vou pra Itália O negócio aqui é tão montanhoso Sobe, desce, desce Que tem elevador público Essa é nova pra mim Agora nós estamos aqui no cassino de Monte Carlo Foi construído no século XIX, em 1863 O Charles Garnier Também é arquiteto da Ópera de Paris E aqui dentro funciona o cassino Funciona também a ópera Aqui dentro também tem um museu pra visitação Que é das nove ao meio-dia Uma das obras mais importantes durante a Belle Époque Tem colunas jônicas aqui E ele é muito magnífico O Charles está me dizendo que ele foi construído em ouro Muito Ê, Théo Lá vai você de novo no cassino, hein? Vamos jogar três euros aqui agora Passeio básico Tranquilo Bem tranquilo O restaurante que eu escolhi é do lado do Rolls Royce Será que é melhor eu voltar e ir embora no McDonald's Que é logo ali Ou será que eu vou? O McDonald's é mais barato Eu não, gente Eu sou dessas Eu vou lá e olho o preço Vejo se cabe no meu bolso Se cabe o ano Se não, eu vou embora Que cara é essa? O cara tá com a cara desconfiada Desconfiada A gente pediu um set menu Restaurante bonitinho Comida Quatro, uma nota Boa O atendimento é mal menos Se você for rico, acho que ele se atende melhor Nem sei se é isso não Quatro horinhas Até pisa Eu já catei o meu pescoceiro e falei Tchau pra você, Théo Cara, olha aquelas casas, cara Não, é lindo Constrói na Pirambeira, velho Eu vou ver todas essas casas no meu sonho, tá? Um beijo Tchau Tchau